Salve, salve, torcida vascaína! Voltamos aqui com o nosso canal. É, meus amigos, mais notícias do Vascão aí no dia de hoje. Vamos falar sobre dois jogadores que acionaram o Vasco aí na justiça, querendo cobrar grana, meus amigos. É difícil a situação financeira do Vasco e cada dia que passa mais problemas. Também vamos falar sobre o Germancano, que está fora da estreia do Vasco aí no Campeonato Carioca, devido aí àquele problema com o Jorge Henrique, cara. É a situação do Vasco, cada dia pior, meus amigos. E também vamos falar sobre o Ramon, cara, que está voltando aí, já está treinando com o time normalmente e já está apto a voltar a jogar futebol. Bom, meus amigos, já peço aí para você metralhar o like, se inscrever aqui no nosso canal, só clicar no botãozinho vermelho. A gente está correndo atrás de 70 mil inscritos. Se inscreve aí se você for novo aqui no canal. Se você já está aqui no canal, compartilha com seus amigos aí para a gente conseguir atingir essa meta. Muito obrigado a todos vocês que sempre estão aqui acompanhando nossos vídeos. Também peço para você ativar o sininho das notificações para vocês receberem todos os vídeos postados aqui no nosso canal diariamente. Bom, meus amigos, o Vasco está próximo aí da estreia no Campeonato Carioca e, infelizmente, o Germancano está fora da estreia. Devido aí a um problema do Vasco judicial com o Jorge Henrique. O Vasco deve cerca de um milhão de reais ao ex-atacante do nosso clube e isso impede o Vasco de registrar novos jogadores no BID, o BID da CBF, que é o registro principal aí, onde você registra os jogadores para as competições da CBF. E o Germancano, infelizmente, não está registrado devido a esse problema judicial do Vasco. Ele já vem treinando normalmente com o elenco vascaíno, inclusive fez gol em jogo treino do Vasco, mas, infelizmente, na estreia ele não irá participar do jogo. Vamos aguardar e ver qual a solução que o Vasco vai ter para esse caso. Talvez isso tenha emperrado o Vasco também a trazer reforços, porque não tem como registrar os jogadores, vai ficar contratando sem registrar. A gente não sabe quando o Vasco vai conseguir quitar esse problema aí com o Jorge Henrique. Infelizmente, a diretoria do Vasco, cada dia que passa, só traz desgosto ao torcedor. O torcedor está perdendo a paciência com o seu Alexandre Campello. Eu, particularmente, não tenho mais simpatia, não tenho simpatia nenhuma pelo Alexandre Campello, pelo trabalho do Campello no Vasco. Acho muito pífio o que ele faz no Vasco. Tem algumas coisas boas, mas as coisas ruins são muito mais evidentes, são coisas que atrapalham demais a situação do Vasco, a questão dos salários atrasados. E agora esse do Jorge Henrique, impossibilitando o Vasco de contratar jogadores. Depende de registrar jogadores. É difícil essa situação, mas vamos aguardar os próximos dias. Bom, nosso lateral esquerdo, Ramon, está de volta ao elenco principal do Vasco. O jogador que viveu contundido por duas temporadas seguidas. Está de volta, vai estar treinando normalmente com o elenco vascaíno. Já está apto para começar o jogo na estreia do Vasco no Campeonato Carioca. Ramon que teve uma séria lesão no joelho, fez uma cirurgia, ficou a temporada passada todinha fora dos planos do Vasco. O jogador somente ficou se recuperando. E agora nessa temporada desejamos sorte ao Ramon, que ele não tenha mais contusões, que ele possa ajudar o Vasco na lateral esquerda, porque é uma posição extremamente carente no nosso elenco. Uma posição que a gente tem o Henrique ali, mas o Henrique a gente sabe como é o futebol do Henrique, infelizmente. Ele não é aquele grande jogador e deixa muito a desejar quando está em campo. Vamos aguardar e ver como vai ser o retorno do Ramon para ver se ele volta bem e se ele pega o ritmo de jogo, porque todo esse tempo parado com certeza o jogador vai sentir falta de ritmo de jogo, vai sentir talvez alguma lesãozinha muscular. Mas vamos aguardar aí para ver como vai ser o desempenho do Ramon. Desejamos sorte ao lateral esquerdo. Bom, meus amigos, e para fechar vamos falar de dois jogadores que passaram recentemente pelo Vasco, mas que já saíram e que estão acionando o clube na justiça por falta de pagamento de acordos. O primeiro deles é o Anderson Martins, jogador contratado na gestão do Eurico Miranda em 2017, deixou o Vasco no mesmo ano rumo ao São Paulo. O Anderson Martins cobra cerca de R$ 620 mil ao Vasco. Ele cobra aí referentes às multas sobre as verbas, recisórias e outros pontos da negociação dele com o Vasco. Pode ressaltar que o jogador assim que saiu do Cruz Maltino disse que abria mão de todas as dívidas do Vasco com ele para assinar com o São Paulo. Isso o Eurico Miranda liberou o jogador e agora o jogador quer pôr o Vasco na vida. É uma piada, é uma piada esses acordos feitos pelo Vasco, principalmente pela época aí a gestão do Eurico Miranda, cara. Ninguém faz acordo de boca, ninguém faz acordo dizendo que vai liberar tudo, que não vai querer cobrar nada do time. Aí, dois anos depois, três anos depois, após a saída do Anderson Martins, ele está cobrando aí esse valor exuberante para o Vasco, que não está tendo dinheiro nem para pagar salários de jogadores. O outro jogador é o Leandro De Sábato, argentino contratado em 2018, vinha para ser um dos grandes reforços para aquela temporada, para a disputa da Libertadores. Pouco fez com a camisa do Vasco e logo no final da temporada se transferiu para o Cereso Osaka do Japão, o seu clube atual. O Leandro De Sábato cobra cerca de R$ 971 mil do Vasco, cara. Referentes aí a salários atrasados, 13º, FGTS, multas e outros pontos, cara. Muito difícil essa situação do Vasco. Cada dia que passa é ex-jogador cobrando, acionando o Vasco na justiça e o Vasco infelizmente é refém de tudo isso, o torcedor também é refém de tudo isso e as pessoas que dirigiram o Vasco no passado, ó, não estão nem aí, cara. Não estão nem aí. E agora, infelizmente, o Vasco vai ter que arcar com essas dívidas e principalmente aí com a do Jorge Henrique, como a gente voltando aqui no assunto, porque é a dívida mais pesada aí do Vasco, apesar de ser apenas um milhão comparado às outras dívidas gigantescas que o Vasco tem, mas impossibilita o Vasco de registrar jogadores no BID. Isso é uma situação caótica. O Vasco tem que tentar resolver o mais rápido possível. Bom, meus amigos, é isso aí. Comenta aqui sobre o Germancano fora da estreia do Carioca por vacilo da diretoria do Vasco aí nos termos do Jorge Henrique. Também comenta aqui sobre a volta do Ramon, se você acha boa a volta do Ramon na lateral esquerda e também fala sobre aí esse problema judicial do Vasco com o Anderson Martins e o Leandro de Sábato. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado por ter assistido até o final. Tamo junto. Forte abraço. Saudações, Véssicaína, todos. Tchau.